Tô por aí No último volume, o som do carro No bar, uma cerveja, um cigarro Olhar perdido em alta madrugada Tô por aí Pra onde ir? Pra quem sorrir? Em cada esquina aumenta a minha solidão O meu desejo procurando outra emoção Tô por aí Vou por aí Eu morro de amor por ela e ela vem aí Saudade rasgando o peito pra onde ir? Eu morro de amor por ela e ela vem aí Noite fria, madrugada Tô por aí Pra onde ir? Pra quem sorrir? Em cada esquina aumenta a minha solidão O meu desejo procurando outra emoção Vou por aí Eu morro de amor por ela e ela vem aí Eu morro de amor por ela e ela vem aí Saudade rasgando o peito pra onde ir? Eu morro de amor por ela e ela vem aí Eu morro de amor por ela e ela vem aí Eu morro de amor por ela e ela vem aí Saudade rasgando o peito pra onde ir? Eu morro de amor por ela e ela vem aí Eu morro de amor por ela e ela vem aí Noite fria, madrugada Eu morro de amor por ela e ela vem aí Eu morro de amor por ela e ela vem aí Eu morro de amor por ela e ela vem aí